Tava ali fora conversando com a vizinha, a vizinha tá ali brava, dizendo que se eu colocar a boca no trambone aqui eu acabo com o casamento. Que vizinha, amor! Pois é, ela falou que se botar a boca no trambone acaba com o casamento, dizendo que tá pegando um homem casado nessa rua. Qual vizinha? Aquela galega que mudou agora, não tem aquela galegona? Hã? Pois é, foi ela que tá ali falando, espalhando pra todo mundo que tá pegando um macho casado nessa rua. Fala, amor, já falei pra você, não fica dando ouvido pra esse povo não, ainda mais a mulher que chegou agora, você não sabe nem quem, né? Mas eu dei ouvido. E sabe o que ela falou que eu achei engraçado? Que era um ex-policial. Pois é. A tua sorte aqui é que foi que ela falou bem assim, eu só não acabo com o casamento aqui porque esse é o único homem que cutucou meu útero. Ah, quando ela falou cutucou meu útero, eu falei, ah, não é o meu marido então, não. Chega, deu uma lixa. Sério? RRRABRA 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 RRRABRA